O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? Eu fui transferido àquela cidade Quando eu voltei anos depois naquela cidade A cidade O terreiro tinha fechado Acabado e a mulher se convidou Você tem o poder da Palavra? Amém! Levanta a sua Bíblia e nós vamos orar Pai, nós agradecemos a Deus Nós agradecemos ao Pai Pela cada Bíblia Que foi marcada Cada Bíblia Que será enviada Para a evangelização transcultural Que vai chegar a Pai A outras nações A outros povos A outras pessoas A Palavra do Senhor nunca volta vazia Está escrito Lança o teu pão sobre as águas Amém! Depois de muito tempo o acharás Nesta noite Depois de um ano de dedicação Ó Deus Os teus filhos e filhas Estão recolhendo essas Bíblias Lançarão sobre as águas E elas germinarão com vidas Para a eternidade Em nome de Jesus Obrigado ó Deus Pela vida do Homero Pela vida da Adriana Pela bênção que eles são nesta igreja Ó Deus Pela comunhão Pelo carinho Pelo amor Que eles têm tido Com a obra metodista deste lugar Que o Senhor os abençoe Que o Senhor Ó Deus Os use E que eles tenham também Férias merecidas Férias ó Deus É descanso É desfrutar do trabalho Seja Ele o trabalho Da semana Seja Ele o trabalho espiritual Quando nós entramos No descanso de Deus Nós entramos em férias Nós ó Deus Abençoamos os teus filhos e filhas Em nome de Jesus Amém Amém E amém É muito bom né gente Amado será amado Que delícia Bom Agora Podem voltar para os seus lugares Que nós vamos desfrutar De um cantar maravilhoso Mas eu vou passar Só para entender Você que não participou Da campanha este ano Você Está recebendo uma Bíblia E para que o ano que vem Você participe No final do ano que vem Você vai ganhar uma Bíblia Nova como essa Amém Mas é necessário Que você participe Por isso as pessoas Que vieram aqui Nós estamos honrando elas Com o presente de uma Bíblia Nova Maior Porque elas frequentaram o mundo Tiveram compromisso com Deus Com aquilo que foi direcionado Amém Então guarda a sua Bíblia aí Você não vai sair daqui sem vida Você já ganhou uma Bíblia pequena E o ano que vem Você vai ganhar uma maior ainda Amém Então que Deus abençoe você Amém Vocês entenderam né gente Essa Bíblia que está aqui em cima do braço aí É uma por pessoas Não pegue a que não é sua Porque ela vai da mão de outra pessoa Ok Então você vai pegar a sua Bíblia E está na frente do seu trato Essa é a que você tem Amém E você vai praticar a nossa Bíblia Quando estiver aí E aí nós vamos lançar Essa campanha E aqui Agora deixa eu ver Na tela Que vai ter que deixar Colocar a mão Ok Agora a Bíblia já está aí Então o mundo O mundo que foi Aconteceu A partir de atrás Você já pode Arcar essa próxima Bíblia Tá bom Porque de novo Jesus Nós temos uma Bíblia Na Bíblia Na Bíblia Nós vamos calçar a boca Para fazer mais dois lados E para fazer mais a ouro Amém? Amém Gente, hoje eu também te peço de conversação Vocês podem jogar A Bíblia Bom Nossa senhora que me recebeu lá na Cobra Primeiro eu digo ao Bíblia Amém? Não precisa de uma Bíblia Vem uma mesa Não precisa de uma Bíblia A Bíblia A Cobra A Cobra Mas bem A Cobra Bem uma mesa Deixa os seus A Cobra reens para ouvir Um ano search O Responde Vamos fazer mais o Em um ano Center Em um ano Em um ano Depois O Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto